Tio Marcos, até hoje tem gente que não sabe onde fica a farmácia da Unimed. Eu não acredito. Gente, presta atenção. É tão fácil. Estamos aqui na antiga estação, o museu. Essa rua que nasce aqui na praça do museu e desce para 20 de agosto é a doutor William Fayad, a rua da farmácia. É só você descer por ela, andar uns 100 metros e pronto. Você chegou na farmácia da Unimed. Unimed. Seu plano, sua vida.